Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou. Com suas próprias mãos pintou.